Música Meus filhos ficaram muito felizes quando eu vim trabalhar aqui. Eles ficaram felizes demais, meu Deus! Porque aqui é uma aprendizagem e é daqui que eu estou tirando o sustento dos meus filhos, né? Porque como eu sou mãe e pai, né? Música Meu nome é Junete, eu sou do Parnaguá, mas atualmente eu moro em Corrente. Tenho 38 anos, 3 filhos, um 19, um 17, um 15. Geralmente as pessoas em Corrente trabalham ou no supermercado, ou em restaurante, ou em casa de família. Não tem muita oportunidade. Eu estava trabalhando em um restaurante, trabalhei um ano e dois meses, aí agora eu estou aqui. Música Meu nome é Luziane Tavares Ribeiro. Moro na cidade de Corrente, tenho 4 filhos e para mim está sendo uma experiência muito boa, porque eu nunca imaginava que um dia eu ia trabalhar no parque solar desse. Para mim está sendo tudo de bom. Além de ser uma experiência boa, o salário também. A gente pode dar uma vida melhor para o filho da gente, porque sempre a gente pensa no filho da gente. Com o Enel eu aprendi muito a parte de recebimento, logística, de materiais. Aprendi muito a questão de segurança, que está em primeiro plano. A nossa meta sempre é acidente zero. Uma empresa que além de gerar emprego e renda para a região onde ela está, ela é uma empresa que preocupa com as futuras gerações. Música Tanta gente que não tinha um trabalho, não tinha como ficar dentro de casa e viver, né? E hoje tem um salário, muita gente empregada. Meu Deus, é maravilhado. Isso aí é uma coisa muito boa, isso aí que aconteceu aqui. É a minha segunda casa. A obra é os colegas, é o meu segundo familiar, então isso é tudo de bom. Gratidão. Gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Dizer que eu sou capaz também, que a gente é capaz. Música 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 Legenda Adriana Zanotto